Salve, vinte e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Scooby-Doo, a história, curiosidades e os filmes perdidos, parte 1. Lá no canal do Pewi, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações. Esse daí foi o vídeo ganhador da enquete que nós fizemos aqui na comunidade. Se você não acompanha a minha comunidade do canal, você está dando mole. Geralmente eu coloco umas paradas lá, então fique sempre atento, porque, né? Eu às vezes faço umas perguntas e às vezes eu quero suas participações também. Então bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações. E, cara, esse filme do Scooby-Doo, que no caso eu vou contar falando dos filmes, como é que eu posso dizer? É igual o desenho, eu não assisti muito, tá ligado? E no caso dos filmes eu acho que eu não assisti nenhum. Pera aí, eu acho que eu assisti um, na verdade. Não sei se tem outros filmes deles, enfim. Bom, mas bora ver aqui naquele mesmo esquema pra ver o que eles estarão falando, beleza? Com certeza! Na verdade, tinha um celular que me esperta pra ajudar a me dar um se inscrever e vou no canal. Ative o sininho e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Sharks tá aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pra o que interessa, direto pro React, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Mariana! Olá pessoas, eu sou o Leo. Eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Saga Scooby-Doo, por quê? Essa musiquinha eu lembro. Porque, galera, essa é uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria. Mas, aconteceu, vocês optaram por Scooby-Doo na nossa votação. E a gente botou X-Men, que é uma saga que ninguém entende. As pessoas tem linha, é confusão na linha do tempo, não entende por que o personagem tá aqui, tá ali, tá diferente. Ninguém entende. E a gente coloca X-Men e Scooby-Doo. E vocês escolhem Scooby-Doo. Scooby-Doo. E é por isso que agora a gente vai falar sobre todos os filmes de Scooby-Doo. Live action, mais uma animação. Vai ser um bem bolado que a gente vai fazer aqui dos filmes que importam. Você vai conhecer filmes de Scooby-Doo que você nem imaginava que existiam, mas que, infelizmente, existem. Porque agora tá começando a saga Scooby-Doo, aqui no canal PeeWee. Like, like, do Where are you? Bom, gente, já começamos bem. Pede like. Ok. Porque as nossas inscritas vão falar inglês. Nada a ver. Scooby-Doo é um dos personagens mais icônicos da história das animações. Ele surgiu lá em 1969 e conseguiu atravessar as décadas como poucos desenhos conseguiram, cara. Scooby-Doo teve já uma porrada de séries animadas, já teve filmes, já teve animações com novos personagens, teve Scooby-Doo, teve remake, teve filme animado. Cara, é uma produção absurda e já viveu vários picos de popularidade. Exatamente. É engraçado porque, assim, meu, Scooby-Doo, meu pai viu, o meu irmão, que é 10 anos mais velho, viu, e eu vi também, entendeu? Sempre passou no SBT ali, até o desenho mais antigo, lá da década de 70 e tal, e a gente assistia, tá ligado? Porque era uma parada que era legal pra gente. De Scooby! Olá! Eu sou Scooby-Doo! 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 Deixa eu ver se é Scooby-Doo! Na década de 90 surgiu a ideia de fazer um live action com os personagens de Scooby-Doo, porque a tecnologia já tava mais avançada, entendeu? De repente daria e tal, mas a Warner deixou isso engavetado até o início dos anos 2000, quando a série animada teve um novo pico de popularidade, e o pessoal entendeu que a tecnologia estava pronta para isso. Vai, filhão! E foi assim que Scooby-Doo, essa animação tão clássica, foi parar nos cinemas no formato live action. Lançado em 2002, Scooby-Doo, o filme, com direção de Raja Gosling, que fez Esquecendo de Mim 3, que fez Os Smurfs, que é um filme bem desgraçado, e fez mais um monte de filme desgraçado junto. Não vi esse filme, porque ele é um grande diretor de filme desgraçado. Mas e o roteiro? Ah, o roteiro do James Gunn, que fez o roteiro de Guardiões da Galáxia. O cara que hoje em dia é cultuado, e que é o cara que vai salvar o Esquadrão Suicida, lá nos anos 2000, tava fazendo Scooby-Doo, todo mundo começa de um lugar. Tô acordos tido, trabalho o dia inteiro, irmão. Na história, somos apresentados a Mistério S.A., um grupo de investigadores formado pelos jovens Fred, Daphne, Velma, Salsicha e pelo dogue alemão Scooby-Doo. Essa galera aí costuma investigar alguns mistérios e desmascarar charlatões, que geralmente estão vestidos de fantasma ou de alguma outra assombração. O casal Warren. É, o casal Warren. E essa galera, eles mandam muito bem. Entendi a referência, que é muito bom. O vestiário tá rachado. A Velma tem um problema, porque sempre o Fred rouba os créditos pelas ideias que ela teve. A Daphne tem outro problema, porque todo mundo acha que ela é só a vítima, só tá ali pra ser capturada, entendeu? E o Salsicha é o maconhão. E o Salsicha tá ali, porque ele tá pelo rolê, entendeu? Ele tá ali, ele vai comer alguma coisa, ele acha o Scooby legal, então ele tá ali. Esse é o cara que tava ali, né? E aí, num belo dia, depois que eles desmascaram o fantasma da lua, mais um caso bem sucedido, todas essas brigas vêm à tona e o pessoal se separa. Vai cada um pro seu lado. Nossa, esse Fred tá muito estranho. Dois anos depois, toda essa galera acaba se encontrando na Ilha do Spam, que é uma ilha super padalada, todo mundo quer ir lá pra divertir, Eu acho que foi isso que eu vi, que tem o Mr. Bean também. É o Beto Carreiro do terror, né? O cara que interpretou o Mr. Bean, no caso. É o Beto Carreiro do terror, exatamente. E cara, a galera lá curte bastante, só que tem uma treta. Ah, esse daí mesmo que eu vi. Tá rolando um guato aí, que as pessoas tão indo pra lá e ficando completamente malucas. Elas ficam doentias e agressivas do nada. É quase como se fosse uma lavagem cerebral. A pessoa entra um leal lá dentro, uma pessoa boa, maravilhosa, e sai um Miguel, um demônio. Meu Deus, que louvoro. Oxi. Só que eles estão ali porque eles foram convidados pelo proprietário, que é o Mr. Bean. Aí você fala, ó, o nome do personagem chegou, não importa, é Mr. Bean. E eles chegam lá. É, pra mim é o Mr. Bean. Eles conversando e tal, eles são com o vestiário rachado, mas eles acabam falando assim, ó. Cara, deixa isso pra lá e vamos investigar essa situação que é melhor, entendeu? Esse negócio de ficar brigando por nada é idiotice, entendeu? Essas brigas que tem entre amigos, por motivos que não levam a lugar nenhum, não tem por que fazer, entendeu? 500 reais, você acha que não vale uma briga? Não, não vale. Eu acho que vale. É pão duro. Que... E esse filme aqui é curioso porque, velho, ele parece um episódio de Scooby-Doo, o desenho clássico, alongado, entendeu? As piadas são bem parecidas, os personagens também são. Ele tem um pouquinho de humor ácido, assim, pra dar uma zoada na personalidade, por exemplo, do Fred. Ele sempre foi o babacão no desenho. Mas o desenho, ele era um babacão legal. E aqui ele é um babacão muito babacão, entendeu? Tu fica olhando pra ele e fala, esse cara é um idiota, né? É um idiota. Então eu acho legal que esse filme sabe brincar com a nostalgia de quem gosta do desenho, mas também dá uma zoadinha em si, sabe? Não é um filme que se leva tão a sério. Esse lance dele ser muito parecido com a animação, justamente, o que faz ele não ser muito bem aceito por fãs de cinema, né? Porque ele é um projeto que claramente é destinado pra quem é fã de Scooby-Doo. Quem não é fã de Scooby-Doo provavelmente não vai curtir esse filme. E ainda mais interessante pra nós brasileiros, porque esse aqui é um daqueles filmes que acaba fazendo mais sucesso aqui no Brasil do que no resto do mundo por conta da dublagem e da localização. Quem é a Mocraia Velha? Os caras foram muito felizes. Na tradução das falas, em trazer os diálogos de lá e adaptar eles aqui pro nosso país com frases que a gente costuma falar, entendeu? Então tem vários momentos do filme que as frases são muito lembradas, especialmente as do Fred. Scooby, essa é a coisa mais vergonhosa que já fez desde que decidiu limpar seu cocô na festa de Natal do Patolino. Tanto é que o Fred virou um meme, né? Tem até partes no Twitter que ficam repetindo o vídeo dele falando, e a perua disse tá afim, eu disse agora não. E aí a perua falou, tá afim? E eu disse agora não. Todo dia eles botam isso aí, que virou uma parada que eu nunca vi na minha vida, velho. É tipo, tá ligado das branquelas? As branquelas é um filme de comédia que as pessoas gostam bastante aqui no Brasil. Mas vamos contar um segredo pra você. Nos Estados Unidos ninguém tá nem aí. Nos Estados Unidos eu adeio. A nego não se importa tanto com a comédia, não acha tão engraçado, nem tão nostálgico. Só que veio pro Brasil e a dublagem simplesmente transformou esse filme num grande sucesso, entendeu? A bunda da tua mãe é tão cabeluda que parece até o King Kong abrindo a janela e dizendo Oi, gente! Oi! Eu sou muito feliz na localização, né? De pegar aquela frase em inglês e conseguir transformar ela numa parada que realmente é a nossa linguagem. Se fosse traduzida ao pé da letra também não daria certo, entendeu? Mas eles colocam esses números meio bizarros e acabam se tornando engraçados. Barangas que nem você também me deixam excitado. Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. Engraçado pra algumas pessoas. É, nesse caso dá um probleminha, né? Dependendo. Essa galera se separa e começa a investigar o que tá rolando. Então no castelo principal da Ilha do Espanto, a Daphne acaba encontrando o Daemon Ritus, que é a pirâmide de Lepioui, que é um objeto idêntico à caixa de Hellraiser, só que é em formato de pirâmide. E aí ela rouba almas ali dentro. Eu não tô lembrando de tudo desse filme, não. Eita! Outra coisa que eles encontram ali é justamente um lugar que é quase uma escola, pra ensinar os monstros a se comportarem como humanos e tal, que reforça essa ideia. Ah, tá aqui. Outra coisa interessante desse filme é que inicialmente ele seria pensado pra um público maior de 16 anos. Então toda a ideia dele era ser uma coisa muito mais sombria, muito mais nebulosa e tal. E esse lance de ensinar os monstros a possuírem os corpos, isso é muito legal. Isso daria um bom filme pra maiores de 16 anos, talvez. É por isso que eu acho que esse filme aqui tem alguns momentos e algumas falas ali, principalmente no roteiro, que eu acho que ele queria fazer uma espécie de paródia, entendeu? Que ele não queria exatamente fazer uma adaptação literal do jeito que era o desenho. Por isso que, tipo, não sei, eu posso estar viajando, mas eu acho que o James Gunn, por ser o James Gunn, tem um texto ou outro ali que ele coloca que ele queria dar uma zoadinha, entendeu? Tem a Mary Jane, né? Quando eles estão indo pra Ilha do Espanto, o Salsicha se apaixona por uma menina chamada Mary Jane, que é uma nomenclatura clássica, é uma gíria pra marihuana, maconha, e aí ele fica apaixonado por ela. E algumas falas dele, tipo assim, hum, esse tinha o nome favorito. Sou Mary Jane. Puxa vida, esse é o nome que eu mais gosto. Juro! É maconha do rote. Tipo assim, dão a entender que quem escreveu aquilo ali tinha uma malícia no seu coração, sabe? E até acontece ali no momento que os personagens principais dão aquela zoada, entendeu? E eles começam a mudar a personalidade. Então o Fred começa a ficar super agressivo e tal, porque roubaram a alma dele. E eles acham aquele posto das almas, onde ficam as almas originais das pessoas. E eles começam a libertar as almas, as almas começam a encontrar os corpos. E tem um fatídico momento onde todo mundo troca de alma, entendeu? E aí, rapaz. Oi, sou eu de novo. Que bom pra você. Ô meu Deus do céu, por que será que eu estou de vestido? Só que é curioso, porque tem um momento. Que o Salsicha pega uma alma assim e fala, peraí, tu não é o Fred? E ele diz, não, não, eu sou outra alma. E ele diz, tá, então bota aí pro posto. Muito obrigado, você me salvou. Desculpe, eu estou procurando os meus amigos. Ele ignorou. Se fosse, tipo assim, ele poderia ter salvo o cara. Mas como não é meu amigo, foda-se. Muito errado isso aí, né, cara? Que mensagem que sim, um passo pras crianças. Bem brasileiro o Salsicha, né? Diria que sim. Brasileiro é foda, né? Todos de volta em seus corpos, eles começam a andar pela ilha, a investigar e encontram o Dr. Roteiro, que é aquele personagem que tá ali pra explicar pra gente o roteiro e a solução, entendeu? É um cara que faz budu, e daí ele diz que o pessoal tá tentando fazer um ritual e que pra isso eles precisam de uma alma pura. Com esse ritual eles vão dominar o mundo. E a única alma pura que tem ali no Scooby, que aceitou se sacrificar em troca de uns biscoitos de Scooby. E aí o filme é muito assertivo em dizer que a única coisa boa da Terra são os cachorrinhos. É verdade. Olha que mensagem boa desse filme. Isso é sério, hein? Os heróis então passam por maus bocados e fazem uma confusão do cachorro. Boa pra cachorro. Alguma frase assim, tá? Confusão pra cachorro. Você já deve ter... Nossa, eu não sei como é que não te contrataram ainda pra ser o louco todo. Um dia eles vão trocar. E, cara, realmente tem aquelas paradas que a gente vê em desenho, deles se perseguindo, deles lutando. A Daphne mostra que ela é quase o Bruce Lee lá, dá uma surra nos caras lá e tal. E tem essas paradinhas assim que é meio engraçadinho, não sei pra quem. Mas tudo bem. O filme avança e eles descobrem quem que é o vilão. Sabe quem que é o vilão, Léo? Quem? Quem? O Mr. Bean. Ah, não! Porque uma parada que tinha nos desenhos é que no primeiro momento que a gente viu o vilão, a gente já sabia que ele ia ser o vilão, entendeu? Porque era muito descarado. Ele entrava e tocava um pianinho e daí falava, ah, esse cara vai ser o vilão. Acontece que aqui não é o Mr. Bean, porque essa é uma parada que também tinha nos desenhos, que era muitas vezes eles tiravam a máscara, tinha o cara ali e aí eles tiravam outra máscara e saia o rosto. E aqui, não é isso que acontece, mas aqui é o Scooby-Loo que tá controlando o robô que tá ali na forma do Mr. Bean, entendeu? O Scooby-Loo é o primo do Scooby-Doo que uma vez fez parte da Mistério S.A. Mas ele era muito merdeiro e ele mijava nas pessoas. Então um dia, essa galera abandonou o cachorrinho na estrada e ele ficou puto e agora voltou em busca de vingança, entendeu? Mas eu concordo com ele. Eu não lembrova dessa parte. Se abandonaram ele na estrada, tá muito errado. Eu lembrova que era ele, o vilão. Tá errado, cara. A pessoa da pior índole é a pessoa que abandona um cachorro na rua. Se você é uma pessoa que abandona um cachorro na rua ou conhece alguém que abandonou, morre. Morre ou mata a pessoa que abandonou. Bravo. Nossa. No fim das contas, o Scooby-Loo é derrotado, mas eles falam pra ele, você vai aprender a ser um cinema no melhor. Vamos te botar na escola. Não, eles tinham que ir pra escola. Porque eles abandonaram o Scooby-Loo. É verdade. A Ira do Espanto continua bem linda e linda pra todo mundo lá ir visitar e eles viram um amigo de novo e agora continuam resolvendo mistérios. Yes. Ainda bem. Scooby-Doo teve um bom desempenho nas bilheterias, só que ele foi massacrado nas críticas, velho. Porque o pessoal falou que o humor é muito popular e tal, ele não engrena, ele é meio idiota e assim, é, ele é idiota e tal, mas pode ser que a pessoa se divirta, porque ela tem associação com o desenho e tal, ela gosta do humor que o filme explora, mas assim, não é um grande filme também, né? É, realmente. Realmente. O filme aqui recebeu avaliações tão negativas da crítica, porque ele é um filme que não se arrisca em momento algum. Ele é um episódio da série, transportado pra cá, as piadas são nas mesas. Ele é, ele de fato é uma adaptação. E é muito curioso, porque ao mesmo tempo que a crítica detesta isso, os fãs da série animada adoram. Então, sabe, é uma parada que é muito interessante, porque a mesma coisa é que pela qual ele é detestado, ele é amado em outra ponta. Particularmente, eu acho que esse aqui é um filme que realmente é focado em quem é fã do desenho. Eu não sou um grande fã de Scooby-Doo, mas eu gosto, então assistir os filmes e até me divertir. Tem momentos que eu acho muito bobo e que eu acho meio maçante, assim. Tem soluções que eu acho idiotas, sabe? Tipo o doutor roteiro que entra lá pra explicar, o ritual de voodoo. Eu acho muito ruim, eu acho um recurso cinematográfico de merda num roteiro. Mas assim, não é um filme chato, entendeu? É um filme legalzinho de assistir. Eu também não sou muito fã do desenho original, eu assisti e tal, porque eu tinha na televisão, mas eu não amava, entendeu? Então eu acho isso aqui funcional pra quem é fã. Tem uma outra piadinha que funciona e tal. Eu acho que o humor às vezes fica muito idiota quando tem aquelas piadas de peido, sabe? Os cachorros lá, porque é uma competição dos salsichas que me dão peidando e tal. Ai, fala sério. Obrigado por me lembrar disso. Parece que eu tô vendo o filme dos irmãos Wayans. Daí dá uma caidinha, entendeu? Idiotas! Mas ainda assim eu acho um filme aceitável, tá ligado? Ah, Miguel, mas esse filme é incrível. Ele é maravilhoso, um dos melhores filmes já feitos. Não, não é. Aceita que dói menos. A dublagem desse filme é muito feliz. A dublagem e a tradução... A dublagem desse filme deixa ele muito melhor. É engraçado, porque nós estamos fazendo uma saga agora, que é Scooby-Doo, em que a dublagem melhora o filme. E antes a gente fez a saga Entidade, onde a dublagem estraga o filme. Olha que coisa curiosa. É verdade, cara. Olha só. Scooby-Doo 2. Esse daí eu não vi. Lançado em 2004, novamente com toda a galera que participou do primeiro filme, Scooby-Doo, monstros à solta, agora mostra que a equipe tá muito mais estabelecida. A galera agora é super respeitada. Faz capa de revista. Eles dão entrevistas, entendeu? A galera realmente respeitada. Todo mundo ama eles. E eles estão inaugurando uma exibição onde tem vários trajes de vilões que eles capturaram, entendeu? A galera que tava tentando pegar altas peças, eles pegaram a roupinha e colocaram... Olha aqui o pterodátilo aqui que eu capturei. Olha esse monstrinho zumbi que eu capturei, entendeu? A treta é que no meio desse evento surge um vilão mascarado, que é o Duende Verde com a máscara sem a cor verde. Parece o vilão lá do Aquaman. Só que com dengue. Porque isso aqui veio primeiro. Olha só, isso aqui influenciou no Aquaman. Marcelo fingado louco. É só mais uma desculpinha pra falar mal do Aquaman que eu sei. Você tá brava? Junto com ele vem o fantasma Pterodátil, um vilão clássico do Scooby-Doo. E eles roubam alguns desses trajes, vazam dali, dão uma curva legal no salsicha e no Scooby. E na saída, a galera da Mistérios S.A. precisa ser humilhada pela repórter Batgirl Ruim, do filme Ruim do Batman. Que vai lá e fala assim, pô, a galera não conseguiu resolver aqui, mas são uns merda mesmo. E aí eles precisam ir atrás pra resolver essa treta e limpar o nome deles. E olha como esse filme é a fim do seu tempo. Porque ele faz toda uma pegadinha com fake news e mudar o contexto do que a pessoa disse. O Fred fala um bagulho e eles tiram de contexto e mudam completamente, entendeu? Isso aqui é uma crítica. A imprensa. Crítica social, foeira. É um filme que se torna mais atual a cada ano que passa. Camada. Esse filme é uma cebola. Apesar dos rumores dizendo que esse filme aqui custou basicamente a mesma coisa que o primeiro. Dá pra ver que teve um certo avanço aqui no CGI, nos vilões e tudo mais. as locações, né? O filme tá maior. Tem outros lugares que não ficam só no mesmo núcleo. Ele parece que tem um valor de produção maior que o do primeiro, né? É. Às vezes, o CGI dá uma cagada e até dá pra colocar aí entre o do Playstation 2. Porque realmente fica bem claro que é um bagulho muito falso, entendeu? Mas tem outro momento, principalmente no Scooby-Doo, que eu acho que ficou bem da hora. O Scooby-Doo é bem feito. Nós não vamos ser mais os dois patetas. Vamos. E vamos agir mais como o Fred, o Velma e o Daphne. Esse aqui eu acho bom, o CGI, não só do Scooby, mas eu também gosto dos efeitos que eles usaram nos vilões, que aliás, eles trouxeram vários vilões clássicos dos desenhos, como o Cavaleiro Negro, o Pterodátilo Fantasma, o Monço de Piche, o Fantasma de 10 mil volts e até os Homens Esqueletos, cara. Só teve um monstro desse filme que foi criado especialmente pra esse projeto. O que reforça ainda mais a ideia de que esses filmes são pra quem é fã do desenho, entendeu? Não é pra quem não é fã. Eles já trazem todas essas mil referências dos desenhos. Nossa, você tá me dando um flashback da época que eu morava lá em Caxias e o meu colega de apartamento, ele assistia toda noite, ou Simpsons, ou desenhos. Comendo miojo com feijão. Saudade desse cara. Aquele suspeito que o responsável por essa treta toda é o fantasma do Pterodátilo. E pra quem não sabe, o Pterodátilo é um Pterossauro, diferente de um dinossauro. Curiosidade aqui, que a gente aprendeu isso na saga Jurassic Park. E resolveu trazer aqui também, entendeu? Olha as coisas se ligando. Eu não sabia disso. Mas acontece que esse cidadão morreu tentando escapar da prisão. Então, eles suspeitam do ex-colega de cela dele. E eles vão indo de suspeito, atrás do suspeito e nunca chegam a lugar nenhum. Não, eles chegam sim, eles chegam numa balada, um grande evento que reúne os inimigos da Mistério S.A. E aí tá lá o Scooby vestido lá, com o cabelo Black Power. E o Salsicha, eles entram lá e dançam. Eu não lembro a frase que ele fala. Fala alguma coisa de meter. Eu achei... Aaaaah! Achei muito curioso um cachorro falando isso pra um ser humano. Vamos meter. Vou botar pra ter esse... Sei lá, vamos colocar... Eu não lembro o que é a frase, eu sei que me ofendeu. E essa é uma dessas cenas que marca muitos fãs. Caraca. Ou você acha muito bobo, ou você fica muito marcado. É um cachorro CGI vestido dos anos 70 e dançando. Chuliana, verde gotona, banana, chuliana. E falando e quer meter. Que absurdo isso. Quer meter o boneco. No meio dessa investigação toda, o Scooby e o Salsicha estão tentando provar que eles conseguem fazer investigações sérias, porque eles ouviram o pessoal falando que eles são muito estabanados e tal. Maconheiro. E aí no meio dessa treta toda, eles acabam sendo mais uma vez estabanados, libertam vários monstros, começa ali essa grande batalha pra conseguir prender eles e os caras conseguem. O problema é que todos eles são capturados pelo monstro de piche, que é tipo o Venom dos anos 2000 lá no início. O CGI tá parecido com o do Venom esse recente, entendeu? Não muda muita coisa. Playstation 2. O Venom com o lombrigo. Tá cheio de lombrigo esse Venom aí. O presidente Scooby-Doo acha um extintor, congela o monstro de piche, solta todo mundo, alegria total e eles conseguem finalmente chegar no vilão mascarado do Andy Verde do Paraguai. E ali eles revelam quem é esse cara. Eu não tô preparado pra ele. Se nós estivermos certos, o vilão mascarado é... NÃO! Heather Jesper Howe. Oh, meu Deus! Exatamente, o vilão é aquela repórter que estava tentando incriminar essa turminha da pesada. Batgirl ruim. A Batgirl ruim. Eu gosto de quem fala Batgirl. Batgirl, né? Batgirl. Eu falo Batgirl. Batgirl não é, não é. Porque mais uma vez, aquilo ali é uma máscara de ser humano perfeitamente introduzida. O vilão é ninguém mais, ninguém menos do que o Pterodátilo Fantasma. Que esse cara? Que havia morrido, mas que na verdade não morreu. Ele voltou aqui em busca de vingança. Só que agora ele foi capturado, todo mundo fica bem de novo. A Mistério S.A. volta a ser amada pela imprensa. Tu esqueceu do vilão ajudante que é o Cameraman? Ah, é. E tem o Cameraman que o roteiro sabiamente colocou ali no finalzinho. Ned! Olha o Cameraman vilão aí. Quem que é ele? Não sei. Por que ele é vilão? Também não sei. Ele é o Cameraman. Como assim? Simples assim. Scooby-Doo teve uma queda nas bilheterias e, cara, cancelou qualquer possibilidade de ter uma sequência. E essa sequência seria dirigida e escrita pelo James Gunn. E não aconteceu. A gente não sabe se ia ser bom ou não, porque, cara, cancelaram. Que merda, você não sabe o que não aconteceu? É! Ó, Scooby-Doo 2, ele basicamente repete o primeiro, tanto nos seus acertos quanto nos seus erros. Mais uma vez, é uma trama simples, igual a de qualquer episódio. Não é difícil prever os acontecimentos deles. Tem um vilãozinho lá que aparece pra ser um interesse amoroso da Velma, que a gente fala assim, esse vai ser o vilão. E dele fala assim, cara, que twist inteligente. É, ele tem essa mesma estrutura simples que, mais uma vez, desagrada a crítica, agrada fãs. Eu vou dizer que uma segunda jornada do Scooby-Doo pra mim já é quase demais. É verdade. Uma continuação direto pros cinemas foi cancelada porque o pessoal tinha medo de não gerar o retorno necessário. Porém, foi aí que entrou o Home Video como uma grande solução. Porque, assim, os primeiros dois filmes do Scooby-Doo custaram aproximadamente 80 milhões de dólares cada um, o que é uma verba considerável. É ruim. Agora, o filme que é lançado diretamente pra Home Video, dificilmente ele ultrapassava ali uns 5 milhões de dólares no valor de produção lá no início dos anos 2000. Então, cara, o risco que eles tinham pra correr era muito menor. E foi exatamente isso que o pessoal fez. Lançou o filme do Scooby-Doo direto pra Home Video. Lá vem. Lançaram o filme do Scooby-Doo barato. Barato. Ou seja, não dá pra trazer os mesmos atores, não dá pra ter a mesma produção, o figurino é pobre e o café é do set e dizem que era café Pelé. Então, bora fazer uma história de origem. Êêêê! Ai, ai, ai. Que justifica a mudança do ator, né? Mais um filme de origem. A galera jovem aqui. Caralho. O mistério começa. Lançaram em 2009 com direção de Brian Levant, que já dirigiu Beethoven e um herói de brinquedo. Olha só. E roteiro de Daniel e Steven Altieri. Que já fizeram vários filmes chifrins. Juntou uma galera boa, né? Scooby-Doo, o mistério começa, mostra justamente o início da Mistério S.A. Quando a galera tava na escola ainda, não se conheciam direito, entendeu? Daí mostra que o Salsicha era um cara humilhado, um cara que podia bullying e tal. Daí eles copiam até o início lá do Homem-Aranha do St. Remy. Que ele vai entrar no ônibus escolar e ficam zoando ele, sabe? Mano, até pra cair os caras são ruins, tu viu? Botaram um negócio assim, ao invés de ele cair todo um... Escaralhando mesmo aí. Caiu, gente. Meu Deus. O Scooby acaba encontrando o Salsicha. Porque ele é um cão renegado que tá numa feira de adoção. Meu Deus! E nesse vídeo aqui, cara, faltou verba pra fazer o Scooby. E primeiro, esse cachorro correndo é um negócio bizarro. Porque, tipo assim, ele não tem o movimento do corpo. Ele faz assim e o corpo vai inteiro assim, ó. Ele é todo durinho, ele não tem textura, ele não tem sombra, ele não tem luz. Ai, que duro. E como eles não tinham muita grana pra mostrar ele, suspeito eu... Ô, Sherlock Holmes! Ele aparece muito pouco no corpo e tem pouquíssimas falas. Geralmente, as falas deles são assim... Olha que coisa maravilhosa. Os caras não tinham como fazer ele falando, então fizeram ele mijando na árvore. Porque é o que o cachorro faz, afinal das coisas. Ele mija, ele não fala. Não sei se você já percebeu, mas o teu cachorro não fala. Ele mija. Cara, é insuportável. É realmente difícil. Ao encontrar Salsicha, o Scooby encontra um amigo, encontra um lar. Eles começam a viver juntos. E aí acontece essa cena que o Miguel falou, que o pessoal tá indo pra escola. O Salsicha tá disfarçado. O Scooby, desculpa. O Scooby adora se disfarçar de gente nesses filmes aqui. E ele tá disfarçado, só quando eles entram no ônibus começa uma briga. Eles se envolvem numa briga, uma treta. Todo mundo gritando, ô motorista! Pode correr! Que o quinto ano não tem medo de morrer! Pensei que ia ser outra música que ele ia cantar. E ali no meio dessa treta, cara... No meio dessa treta, o motorista começa a prestar atenção na galera, bate o carro no poste. Essa cena é ridícula, porque ele bate no poste, o poste cai no carro do vice-diretor da escola e destrói. E aí o vice-diretor da escola pune todo mundo, menos o motorista, velho. E o bullying que começou a briga. Não, e sabe o que é o melhor? É que realmente é o que acontece se você analisar a cena. É um puta erro do motorista. O motorista tá dirigindo. Ô, ô, cara! Ele tá dando pra trás e para de dar pra frente. E daí a culpa das pessoas fazendo merda? Você é um palhaço, cara. Por que não para o ônibus e vai chineliar a galera? Exatamente. Quem é que pagou esse problema? Foi aquela galera, não foi o motorista? Tá errado isso aí, cara. Tá errado. Tá muito errado isso. A confusão foi generalizada. Várias pessoas participaram, só que só quatro foram punidas. Obviamente, né? Então eles, ó, os moldes de Clube dos Cinco, a galera tá junto lá, conversando. E eles são obrigados a colaborar entre si, entendeu? E eles viram, cara, grandes amigos, velho. Don't you forget about it. Scooby's Bovido, where are you? Eles estão ali na detenção, vários fantasmas surgem, o pessoal começa a correr pela escola, criou o maior caos, aparece o diretor e diz assim, gente, vamos evacuar a escola, chega. Bom, mas aí chega o vice-diretor que manda mais do que o diretor e diz assim, não, agora eles não estão na detenção, eles estão suspensos. Mais suspensão vai manchar o nosso histórico. Eu posso garantir que vai. Bom, como a gente falou, esse filme aqui é mais barato e é muito perceptível, porque, cara, os efeitos práticos e do CGI desse filme é patético, né? Então, tu tem que olhar ele e falar assim, ó, meu amigo, faltou grande, hein? Mas, assim, eu vou dizer que pelo menos os caras se esforçaram. Assim, eu não vou tirar isso, a direção é até que é competente, os caras tentam fazer. E eu acho muito engraçado as pessoas falarem assim, não, porque esse clube do 1 e 2, incrível, maravilhoso, o melhor filme da Terra. Agora, esse terceiro aqui, comparado a ele, é um lixo. Por quê? Não, 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 não fala isso, pelo amor de Deus. Esse filme aqui só tem um valor de produção menor, ele tinha menos dinheiro. E foi isso que aconteceu. Não tem tanta diferença, assim. Tem dinheiro. Tem muito dinheiro de diferença. E talvez o roteirista. A direção, eu vou dizer que eu acho melhor do que os filmes do Scooby-Doo 1 e 2, entendeu? Porque o cara se esforça, ele não tem nada. Tu percebe que ele não tem com o que trabalhar, mas ele consegue, às vezes, tirar suco de pedra, entendeu? É brasileiro, esse cara é brasileiro. Mas desistir, não desistir, senhor. E pra sair da suspensão, a galera se junta e fala assim, vamos investigar o que tá rolando com esses fantasmas. Porque eu sempre gostei de ler Agatha Christie, e eu gosto do suspensezinho aí. Agora eu vou virar um investigador. Eles começam... Dizem que foi assim que o casal Orn começou. Caraca, e daí depois eles começaram a escrever também os contos dele. É, começaram a inventar. Eles começam a suspeitar que o vice-diretor é o culpado dessa treta toda. Porque o cara diz que não acredita em fantasmas, ele não quer ouvir ninguém, ele só quer saber de banir a galera. Ele tem toda a pinta. Ele tem toda a pinta de ser o culpado. E aí eles começam a investigar, descobrem que o cara pegou livro na biblioteca que ensina a invocar monstro. E eu fico me perguntando se a biblioteca é essa, entendeu? Eles invadem a casa desse cidadão e encontram lá uns planos envolvendo uma cápsula do tempo. Sabe aqueles negócios que tu bota uma mensagem e abre depois de X anos? Mágico. Tinha um negócio assim, o cara tava envolvido. Então, cara, ele é suspeito, entendeu? Suspeito. Durante a investigação o Scooby é capturado. Porque eles pensaram assim, cara, vamos ter que mostrar esse cachorro CGI aqui, tá muito caro. A cada minuto dele em cena custa 200 reais pra gente. Vamos prender ele num saquinho aqui e fingir que ele não vai aparecer no filme um tempão. E daí ele fica lá preso junto com o vice-diretor, velho. Mas ele não era o culpado? Não, ele tá preso, cara. As pessoas julgaram mal. Não pode julgar um livro pela casa. O nome do filme é Scooby-Doo e o astro do filme não aparece muito. Inteligente. E aí, falando em livro, essa equipe se junta lá dos nossos grandes investigadores e encontram um livro que eles pegaram na escola, na biblioteca da escola e começam a ler um feitiço que liberta todos os fantasmas. É, o Salsicha era errado, né? A ideia era aprisionar os fantasmas libertados. Mas ele lê o feitiço errado, solta todo... No livro da escola. No livro da escola. Liberta mais fantasmas aí, rola uma treta toda. Mas felizmente, cara, eles conseguem aprisionar todos depois quando o Salsicha lê o feitiço da maneira certa. E o Scooby se liberta, porque ele corta a corda que tava aprisionando ele. Coisa que ele podia ter feito desde o início. Mas daí ele ia aparecer, né? E aí... Pobreza pega! Bom, no final das contas, a gente descobre uma parada louca demais, velho. Olha só, o diretor, que parecia ser todo Boa Praça, um cara legal, gente fina, era muito fã de selos. Aqueles selos que eles botam nas cartas, que valem muito dinheiro e tal. E no final do filme a gente descobre que ele, que era o vilão... Ele queria pegar a cápsula do tempo, que estava enterrada na escola, porque lá dentro existia um selo raríssimo com um defeito de impressão que valeria milhões de dólares. E aí ele armou toda essa treta, invocou fantasmas pra escola poder ser evacuada, ficar vazia, ele poder entrar lá, roubar as paradas, entendeu? Mas, cara, que loucura, né? Por que ele não foi lá uma noite, abriu a escola e pegou? Vocês me perguntam, sabe por quê? Por que facilitar as coisas, tu pode dificultar, né? Americano é isso. Que merda. Scooby-Doo, Mistério Começa, foi lançado direto pra home video, então imagina-se que ele fez entre 10 milhões e 15 milhões de lucro. Então, assim, vou dizer, até que é um dinheiro bom, né? Porque é um filme que é pra DVD, que é barato, até que, pô, foi legal. É, tá bom. E o filme, apesar de não ter o mesmo amor dos fãs, na minha opinião, ele mantém a mesma linha narrativa que já tinham os outros dois. Talvez ele não tenha aquela malícia que o James Gunn tinha em alguns momentos, mas pra mim ele é um filme muito parecido com os outros, porém com o valor de produção que deixa tudo um pouco mais cachorro, né? Então os atores são cachorros. O Fred, com o cabelo preto, é uma coisa que eu não entendo. Por quê? Ah, ele é o Fred, agora que eu me liguei, mano. Ah, muito trabalho. Nossa, nada a ver. Não sei, podia ter feito. E é muito engraçado porque o Scooby parece mais velho nesse filme aqui do que nos outros, ele estaria mais velho. É muito bizarro isso, tá ligado? Um cachorro, um cara de acabado. Que pena, né? Nos dois primeiros filmes o Scooby funcionava, mas nesse daqui, Jesus! Tá triste, tá triste. E assim, ó, eu vou dizer uma coisa. Esse filme aqui, esses filmes, na verdade, tratam da história de jovens que investigam fantasmas. Com cachorro falante. Com cachorro falante. Não tem como ser um negócio muito genial e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho realmente estranho a galera falar tão mal desse terceiro filme aqui e ir pros outros dois. Eu acho errado. O PeeWee vai lançar uma campanha aqui que é Defenda o Terceiro Filme. Amei. Bom, a gente tá aí, o canal PeeWee trazendo pra nós agora a primeira parte. Do Scooby-Doo, tá? O filme do Scooby-Doo foi o primeiro filme que eu... O único, no caso, que eu assisti. Né? A Scooby-Doo, como eu falei pra vocês no início, é um desenho que... Eu assisti pouco. Sendo bem honesto, eu não vou dizer que eu nunca assisti, porque é mentira. Eu já assisti, mas assisti pouco porque eu não fui um super fã. Na verdade, eu ouvia porque passava no SBT na época. E às vezes era o que tava passando no momento, não tinha outra coisa pra ver. Então, ah, deixa aí. E aí deixava. Aí os episódios que eu vi, eu até achava legal, mas eu não tenho, assim, um episódio memorável. Que, ó, caraca, isso daqui marcou uma infância aqui. Uma coisa que eu lembro, que o povo gostava pra caraca. Em relação ao filme, também é a mesma coisa. Eu também não lembro de quase nada. De repente, se eu ver algumas coisas, eu lembro, no caso, que o Mr. Bean era o Scooby-Doo, no caso. Tipo um animatronic, né? Pra se dizer, né? É um animatronic, gente. Fina, afim. Essa parte eu lembrei, eu lembro também do Fred. Eu lembro de algumas cenas, aquela parte da Daphna lutando lá com o cara lá, meio esquisito lá. Aquela máscara doida lá. São poucas coisas que eu lembro, mas tá aí pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham curtido. Não sei porque vocês pediram pra caramba essa saga. Eu também tô surpreso. Igual ao Canopy Will, eu coloquei vários... É... não, não são vários, né? Eu coloquei cinco opções. Que eu até achava que eram melhores do que Scooby-Doo. Sendo bem honesto com vocês, eu esperava que outro da saga vencesse. Mas na hora que eu vi, pô, Scooby-Doo tava com 61% e os outros bem pouco, assim, de escolha. Eu vi como... caraca, mano, como assim? Pô, assistindo noção, o segundo lugar foi o Velozes e Furiosos. Que era o que eu esperava que até ganhasse. Porque eu gosto desse filme até o 3, aí, até o 4, no máximo. Depois disso... Mas, bom, bora continuar assistindo, tá bom? Eu gostei do vídeo deles aqui. Eles meio que mostram um pouquinho de sofrimento também deles. E também, cara, eu achei muito cagado esse filme. Meu Deus do céu, os filmes, desde o primeiro até o segundo, eu já achei meio zoado CGI. E agora esse último, putz, que pará-lo, menino. O nome do filme é Scooby-Doo. O Scooby-Doo aparece pouco porque eles não querem gastar. É a mesma coisa que você falar que você vai assistir Naruto. Mas é só o Sasuke aparece até o final do anime. Quando chega no último episódio, que o Naruto aparece quebrando todo mundo e acaba tudo. Eu acho que ia ficar assim legal também, né? Se fosse desse jeito, mas enfim. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Esperem que vai ter outra parte. A saga dos brinquedos... Do mestre dos brinquedos também eu ainda vou trazer. Não se preocupe. Sempre tem gente que me pergunta... Ah, você vai continuar trazendo? Então fique tranquilo. Eu vou trazer as outras partes desse vídeo do Scooby-Doo. Do mestre dos brinquedos. Também ainda tem o dos Velozes e Furiosos. Que eu falei que o primeiro e segundo lugar que ganhassem nessa enquete é o que estaria vendo. Então quando acabar o do Scooby-Doo, eu estarei vendo o do Velozes e Furiosos também, tá bom? Até pra não ficar três sagas aqui. Já duas já tá, né, bom. E é isso. Eu só quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo e esforços pra ver aqui todos os dias trazer vídeos pra vocês. Lembrando, vídeo todos os dias. Dois... É de um a dois vídeos por dia, no caso de segunda a sexta-feira, pra vocês, tá bom? E é claro que eu quero deixar também um agradecimento a vocês que sejam inscritos no canal, que também têm deixado seu like, compartilhamentos e comentários e me dando esse mesmo ânimo pra trazer vídeos também, tá bom? A galera da Twitch também que me segue lá, muito obrigada por estar me ajudando, me acompanhando lá também, os inscritos que muitas vezes estão me dando sugestões de vídeos também. Valeu mesmo. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima, meu valeu, ba... Quer dizer, tu sabe que tem que se inscrever no canal e não se inscreve. Vai fazer o quê? Vai beijar a espada? Não, senhor. Vai sentar na espada, meu negão? Não, senhor. Então se inscreve no canal, porra. Desculpa, senhor. Porra. 20 anos de outubro, cara. Alexandre Mária. Fala. 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 ...